Coluna na mira. Após 51 dias de busca, polícia prende fugitivos de Mossoró. Eles que fugiram do Complexo de Segurança Máxima lá de Mossoró. As buscas estavam sendo feitas por várias forças de segurança, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Guarda Nacional, mas eles acabaram sendo presos no Pará, a mais de 1,5 mil quilômetros de distância, lá de Mossoró, na cidade de Marabá, no Pará. As Polícias Federal e Rodoviária Federal prenderam, então, os dois fugitivos, Rogério da Silva Mendonça, de 35 anos, e Davidson Cabral Nascimento, de 33. Os criminosos fugiram do Complexo de Penitenciária de Segurança Máxima de Mossoró no dia 14 de fevereiro. As buscas duraram 51 dias. Chamou a atenção a localização dos dois porque eles estavam, como eu disse, a 1,6 mil quilômetros de distância do local da penitenciária de Mossoró. Eles estavam em Marabá, no Pará.